Antes, antes eu preciso continuar aqui também, deixa eu conversar com a minha querida Day Oliveira, que ela também já vem trazendo um recado muito especial, né Day? Isso mesmo, Rúdio. Olha só, Três Lagos vai receber a primeira festa do Dia da Criança Autista. Vai ser aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, local em que eu estou no momento. E eu vou pedir para a Ariane Pimenta falar mais a respeito desta festa, que vai ser amanhã, no sábado. Ariane, conta tudo. Horário, quem pode participar. Vocês são de uma associação, né? Vocês que estão fazendo esta organização. Bom dia. Oi, bom dia. Sim, a festa está sendo organizada pela associação, fazendo a diferença no autismo. O evento vai ser amanhã, às 8 horas da manhã, das 8 ao meio-dia. Então, todas as famílias estão convidadas com seus filhos autistas. Então, pode vir os pais, a criança autista com certeza, os irmãos. Então, vai ser um dia de interação, né? De inclusão. Onde as famílias vão poder se conhecer, conversar, interagir. Então, vai ser uma festa muito alegre. Ariane, não precisa dar nome antes. A pessoa pode vir direto aqui no Instituto Federal amanhã para poder participar. Isso, nós fizemos um... não um pré-cadastro, mas assim, uma previsão, né? De quantas crianças, então, algumas já nos procuraram, né? No atos, no privado, até para a gente ter noção de quantidade, né? Então, a gente tem aí uma estimativa de 70 crianças. Mas não precisa... se não deu o nome ainda, pode vir. Está convidado. Instituto Federal, aqui na rua Ângelo Melão, a partir... repete o horário, por favor. Amanhã, aqui no IEF, a partir das 8 horas, das 8h ao meio-dia. Vamos servir lanche, o café da manhã, vai ter brinquedo, pula-pula, lembrancinha, doce, pipoca. Então, vai ser uma festa bem gostosa para todas as crianças. Ariane, muito obrigada. Ao seu lado também está a Nadir Vilalva, né? Que também faz parte da associação. Está aí, nesta iniciativa, desta festa, primeira festa do Dia da Criança Autista. Uma iniciativa muito importante. Nadir, a gente sabe que crianças com o espectro autista precisam de uma ambientalização toda pensada, né? Na questão sensorial. E esse ambiente foi pensado pela associação para melhor receber essas crianças amanhã. Bom dia. Bom dia a todos. Então, como nós somos mães, a gente entende bem a questão, né? Da sensibilidade dos autistas. Todos eles são diferentes entre si. Por isso, a gente vai ter algumas coisas diferentes para comer. Porque um não come uma coisa, o outro não come outra. E as mães mesmo que quiserem trazer o próprio lanche. Porque tem crianças que são extremamente seletivas, né? Estão convidadas, né? Nós temos mais de 70 crianças confirmadas. Mas nós temos uma previsão de 100. E estamos preparados para receber umas 120 crianças. Então, quem quiser pode passar o nome no Facebook nosso. Fazendo a diferença no autismo em Três Lagos, né? Que é uma associação que a gente já tem há cinco anos. E aí surgiu de uma mãe, né? Ela se chama Joelma. O Júnior, o filho dela... A Joelma estava no nosso grupo de WhatsApp. Muito triste. Porque o filho dela, ele tem um autismo muito leve. E ele queria fazer amigos. E ele não tem amigos. E ele estava chorando. E assim, levou uma hora para a mãe tirar essa informação dele. E aí, quando ele falou que não tinha amigos... Eu estou até arrepiada, gente. Quando eu falo isso, porque o meu filho passa pela mesma situação. Ela estava chorando. E aí, as outras mães no grupo, a gente vai se amparando, né? E aí, surgiu essa ideia. E aí, que seja a primeira, mas que nós faremos outras. Então, todos os autistas, de qualquer idade, tá? Até 99 anos, estão convidados, seus familiares. Importante que as crianças pequenas, todas as mães já sabem. Mas que fiquem um responsável, né? Para cuidar de cada criança. E nós vamos estar de braços abertos, esperando vocês amanhã. Com muita felicidade, que está sendo maravilhoso para nós. Nadir, muito obrigada. Ariane, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns a vocês e a todos os envolvidos pela iniciativa. Rude, olha só. Inclusão social num ambiente totalmente preparado, pensado para crianças, né? Pessoas com espectro autista. Nadir deixou bem claro. De 9 a 99 anos, né? Ou até uma idade menor. De 0 a 99. De 0 a 99. Olha só, me corrigindo. Então, pode vir. O Instituto Federal fica aqui na rua Ângelo Melão, tá? Não é difícil ser localizado. Todos estão convidados. Feito convite aí pela Ariane, pela Nadir. Estou muito feliz também, porque é uma iniciativa bacana. Um ambiente adequado, onde eles vão poder se divertir de uma forma muito especial. Volto com você aí no estúdio, Rude.